Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido aí como Larissa Manuela do Mundo do Trap E vamos começar com a notícia Mas antes de começar aqui rapidão, se você não tá ligado lá no meu Instagram Tá rolando a foto oficial do sorteio do álbum Seventeen do XXXTentacion, tá ligado? Até o final do mês E se tu quiser participar é só tu marcar 3 amigos, me seguir lá Que quem sabe aí você não leva esse presente pra casa Mas vamos começar com a notícia Hoje eu vim trazer pra vocês uma história de uma pessoa que vocês me pedem muito, tá ligado? Eu já soltei um vídeo aqui no canal que foi muito bem aceito por vocês Que é contando quem é Jocelyn Flores, só que ele já tem um tempo, tá ligado? E agora eu quero trazer pra vocês de fato aí Uma história um pouco mais concreta De quem foi essa pessoa muito relevante pra XXXTentacion E já começando aqui, cara Muita gente conheceu Jocelyn Flores por causa da música do XXXTentacion Que leva o nome de Jocelyn Flores, tá ligado? E ela foi um nome muito viral E é uma das músicas, vamos aqui, consideradas assim Mais depressivas do trap, tá ligado? Muita gente considera ela uma das músicas mais tristes Porém que mais gosta de escutar E a música, cara, já diretamente pra você Ela se refere a uma namorada muito, vamos dizer que passageira do XX, tá ligado? Que não durou nem duas semanas direito E simplesmente se refere a essa pessoa que leva o nome de Jocelyn Flores Que em duas semanas que ela havia conhecido o XX, ela cometeu suicídio Mas o contexto de X ter conhecido o Jocelyn Flores foi lá na Flórida, tá ligado? Ele foi na Flórida resolver algumas coisas referentes à marca Revenge, tá ligado? Uma blusa de moletom que vocês veem muito aí escrito Revenge Que é uma das marcas mais famosas aí E que tem uma collab aí, que também tem um tênis que parece o Vans, tá ligado? E o X foi resolver algumas coisas referentes a essa marca aí E conheceu a Jocelyn Flores na Flórida Porém nessa época aí o X passava por muitos problemas pessoais, tá ligado? Estava enfrentando várias e várias acusações referentes às suas polêmicas Envolvendo a sua namorada e vários outros crimes aí relacionados a brigas e tudo mais E foi nisso aí que a Jocelyn Flores meio que confortou o X, tá ligado? E por isso que os dois criaram um vínculo muito rápido, porém muito grande Mas o que aconteceu é que o X respondia muito E estava pra ser levado em custódia referente aos crimes, tá ligado? E consequentemente, se você não sabe, o X foi preso aí um tempo depois E foi dentro disso aí que a Jocelyn Flores foi encontrada dentro do seu quarto Logo após duas semanas que ela conheceu o X Simplesmente morta, tá ligado? Cometeu suicídio e foi encontrada só depois de 24 horas aí pelo pessoal O X resolveu fazer uma espécie de primeira homenagem pra ela na música Garrett Revenge, tá ligado? Que faz uma referência à marca também que ele havia resolvido os problemas E na legenda da música no SoundCloud ele fala que vai se vingar do mundo Em referência a Jocelyn Flores E logo após isso ele foi lá e soltou a música Jocelyn Flores, tá ligado? Que simplesmente foi muito bem aceita dentro do álbum Seventeen Que é o que eu tô sorteando pra vocês aí no canal, tá ligado? E é dentro dessa música que ela se tornou um viral E se tornou um nome muito grande Mas essa é a história de Jocelyn Flores, cara Se você quer que eu adentre mais e fale um pouco mais aí Sobre ela e faça um vídeo um pouco mais tenso Já comenta aqui embaixo E comenta aqui o que você achou dessa história Você achou muito, vamos dizer assim, que emocionante, coisa do tipo Eu quero saber o que você tem a falar Então já comenta aqui embaixo que a gente sempre tem uma ideia bem foda pra trocar Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se tu gostou, você já tá ligado, cara As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar, me seguir, saber tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui no canal É só tu me seguir Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop É só se inscrever no meu canal que tem vídeo diário E você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo